Seja bem-vindo ao seu novo estilo de vida. Chegou o Zenit, o primeiro app de saúde integral do Brasil. O único que une atividade física, yoga, meditação e orientação nutricional em videoaulas na palma da sua mão. São mais de 600 práticas de diversas modalidades, ministradas por especialistas da área, para todos os níveis e idades. O Sol Zenit oferece uma estratégia personalizada para cada aluno, usando a tecnologia para criar um plano baseado nas características individuais do usuário. Não importa se você só tem 5 minutos para treinar, se está há anos lutando contra a balança, se busca controlar melhor o estresse e a ansiedade, ou se quer ter uma gestação mais tranquila e uma rápida recuperação pós-parto. Seja qual for o seu objetivo, o Zenit é para você. É só seguir a sua agenda de treinos no app e dar um play na prática do dia. Tudo na tela do seu celular, computador ou Smart TV. E ainda tem atendimento de profissionais de educação física e nutricionistas via WhatsApp, sempre que precisar. É por isso que o Zenit não é só um novo app de treinos. É uma nova forma de pensar a sua saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL